Vamos lá, vamos colocar valor total. Por que valor total? Vamos imaginar que todo mundo que está trabalhando aqui ganha 10 reais por hora, sei lá. O cara trabalhou 5 dias, então quanto eu tenho que pagar para ele? Coisa besta aqui, só para você entender. Colocar igual para a gente entrar no mundo das formulinhas. Vou colocar aqui e vou colocar assim. O meu cálculo vai ser esse número que está aqui vezes, aliás, não vai ser 10 reais a hora não, porque vai ter que multiplicar por hora, vai dar um sapo. Vamos colocar 100 reais por dia, tá bom? 100 reais por dia, porque eu tenho um dia trabalhado e está ótimo. Quando eu coloco igual e vou trabalhar com tabela, vou clicar aqui, dias trabalhados. Quando a gente entra nesse mundo de fórmula trabalhando com tabela, ele me veio, arroba, dias trabalhados. E quando a gente pega isso aqui pela primeira vez, você não entende nada, né? Primeiro que vem o colchete aqui, aí ele fecha os colchetes, aí vem um arroba. Você fala, nossa, mudou tudo no Excel, né? Mudou para melhor, né? O que significa o arroba? Significa que você está pegando alguém da mesma linha que você está trabalhando. Por que vem arroba? Mano, simples. Você sabe que você não errou. Por quê? Porque se eu tivesse, é muito comum isso daqui, ó. Você está trabalhando na tabelinha, e aí, sem querer, você clica na de baixo. Quando você tem um monte de coluna, você não tem a sua referência aqui, você faz isso. Muitos erros eu já peguei. Você provavelmente, quem trabalha com Excel no dia a dia, nas empresas, com muitos dados, eu não tenho a menor dúvida que isso já aconteceu. Você queria pegar essa célula, mas, sem querer, você clicou na de baixo e você nem reparou que você clicou. Foi realmente sem querer. Seus dados vão para o beleléu, seus indicadores vão para o beleléu, e você nunca entende o que aqui está acontecendo, né? Então, a tabela veio para resolver esse problema. Porque agora eu sei, putz, eu não peguei ninguém da mesma linha. Cadê o arroba aqui? Não tem arroba, né? Então, eu fiz caquinha. Então, isso aqui ajuda demais, turma. Nossa, como isso aqui salva vidas, hein? Sério mesmo. Então, coloquei igual, pego dias trabalhados. Ele colocou arroba, dias trabalhados. Por que dias trabalhados? Porque a abençoada da sua coluna chama dias trabalhados, e ele pegou dias trabalhados. Então, ele está indicando, ó, você pegou alguém da mesma linha da coluna dias trabalhados. Incrível, né? Abriu o coxete para indicar que você vai pegar alguém da sua tabela. Aí, ele tem esse conceito do arroba, que é alguém na mesma linha. E qual coluna? Aí, ele abre mais um coxete. E como ele abriu dois coxetes, ele fecha dois coxetinhos. Eita, bonitinho, né? Então, muito bem. Esse cara multiplicado. Qual que era o valor? Quem lembra aí? Valor da diária? Cenzinho, né? Então, multiplico por cem. Valor total. Então, turma, um multiplicado. Eu pego dias trabalhados e multipliquei por cem. Eu não sei se você reparou, mas ele já preencheu para todo mundo. Então, quando você tem um campo calculado, que é isso que eu estou montando com vocês. Esse é um campo calculado. Por quê? Porque tem uma fórmula. Então, quando eu apertei Enter, ele já, puf, já jogou para todo mundo. Cara, isso aqui é animal.